E aí galera, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente aqui no canal, entre aspas né, porque eu já fiz esse vídeo há muito tempo aqui no canal que foi montando looks pra Copa, montando looks pra ir pra escola e o vídeo de hoje é montando looks pra todos os dias da semana na quarentena então não é porque você tá em casa sem fazer nada que você vai ficar só de pijama o dia todo, que você vai relaxar então eu vou mostrar pra vocês várias dicas e eu também não deixei a quarentena me desanimar então eu tô sempre inovando, fazendo várias coisas pra vocês, produzindo bastante conteúdo, então vamos lá Então vamos começar com a segunda-feira Segunda-feira é um dia de preguiça né, que todo mundo quer ficar o dia todo na cama, sem fazer nada então mesmo a gente estando na escola, a gente trabalhando, a gente tá na quarentena sem fazer nada, é um dia de preguiça então vamos ver, tô pensando em uma coisa era exatamente nisso que eu tava pensando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quem aí se identifica comigo na segunda-feira? Fala aí vai, você é sempre assim, toda segunda-feira você quer ficar na cama, não quer levantar pra nada Confessa Terça-feira é um dia que você já tá mais animado, então é um dia de se divertir E se você não tem batiz, você pode andar de bicicleta, pode andar de hoverboard, tem várias coisas E se você também não gostar desse tipo de coisa, joga um jogo de tabuleiro, jogo de carta, pode até desenhar, é só usar sua imaginação E também pega um desfacinho na sua sala, na sua varanda, se você tiver a casa, no seu quintal, se com apartamento, no térreo, tem vários lugares Opa, faltou o boné Agora sim, prontinho Gente, eu amo Andar de patins Sério, eu me extraio muito e passo muito o meu tempo fazendo isso É muito legal E tem vezes, gente, que eu pego garrafas assim mesmo Tipo, pode ser até essas garrafas de limpeza, olha, esses potinhos assim E colocavam, faziam meio que um circuito, pra eu poder ir fazendo Tipo, como obstáculo, sabe? Vou mostrar pra vocês Sim, aí eu vinha, tinha que passar sem relar neles Era muito legal Ó, um, um Ai, eu dei, perdi, agora eu vou voltar, vai, vamos ver se eu consigo Consegui Quarta-feira é o dia de relaxar É o momento seu Então prepara um cantinho no seu quarto No cantinho da sala E solta sua voz Canta mesmo, gente Então o meu look é Um vestidinho E eu tô de pantufa no pé, lógico Agora eu vou afinar meu blulê pra mim começar a tocar Aqui no meu quarto Eu faço meu pacto Não sei quem eu sei ser É um pacto que ia acontecer Um medo e coragem E eu tô de pantufa no meu quarto E eu sei que sempre estar aqui comigo Pegando meu coração o mundo Que não é o céu E eu sei que todas as noites do mundo Eu venho pra acalmar a minha mente E pôr no meu coração o que eu soltei Olhando pra você me lembro bem Das noites que passei e que lutei aqui Em sonho estar sozinha sem ninguém Por um tatu e eu Mesmo tão sozinha não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim mesmo Sem eu merecer Me daria sua mão Segunda voz da Lara Eu venho dançando atrás Eu morro, gente Espero que vocês não estão vendo Me ajuda Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso na comola Eu não tô bem Será que não cabia nessa mala? Eu não sei a letra Minha mãe tem tudo que eu tô sem saber a letra É o auge O auge Vai Cadê o Felipe? Ajuda a nós Imaginando Não vai adiantar nada Ah 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 E nem ficar sentado Esperando Muito baixo também Você chegar Uau Ouvi falar Que vai se mudar E vai levar A minha alegria Meu sorriso na comola Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai Gente, então na quarta-feira É isso Junto com sua família Você não precisa saber cantar Não precisa ser afinada É só juntar a família E se divertir Quase que eu venho na unha Gente, o ruim de ter unha É pra tocar o cololê Mas eu consigo tocar as notas básicas Que é Essa 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 E essa São as notas básicas Que são as notas do meu pacto, né Mas enfim Meu look ficou assim Parece que a quinta-feira Tá chegando aí Quinta-feira É dia de gravação De conteúdo Para O TikTok Youtube E Instagram Às vezes você não tem Todas as redes sociais Mas pelo menos tem uma Vai Então Vamos pra quinta-feira Então pra gravar TikTok Eu coloquei Esse macacãozinho Aqui Olha E basicamente Gente Eu uso Uma ring light Um suporte Pra colocar o celular O celular E o ambiente E eu vou usar A parede A gente tá pensando Em fazer um estúdio Aqui Então se você ainda não viu O vídeo Da parede Corre no canal pra ver Porque tá muito legal Então olha Eu vou colocar Meu celular aqui Pra gravar vídeo Pro YouTube Gente Eu gosto de deixar A luz Ela bem branquinha Só que pro TikTok Eu gosto de deixar Ela mais Pro Pro Amarelo mesmo Então Deixa meu TikTok Agora eu vou vir Aqui nos meus vídeos Salvos E vou lá embaixo Onde eu salvei Uma música Pra mim Gravar Eu acho que o mais difícil De gravar TikTok É você escolher o áudio Eu gosto De Pra mim É pra ideia Da dancinha Mesmo Eu coloco no dueto E coloco no devagar Aqui ó Eu venho aqui no dueto E eu coloco no 05 Então eu venho aqui Olha E vou em dueto Eu ali Eu venho em 2X E aí eu Tipo gravo Porque vai ficar Lento Aí você é mais fácil Aprender Uma coisa que me perguntam Muito no TikTok É como que eu coloco Aquele efeito brilho Eu venho em efeitos Aí eu vou em brilho Ou bling Depende de como tá Ele vai ficar com os brilhinhos Olha É assim Aí eu seleciono A parte do vídeo Que eu quero E deixa Simples Agora é só Postar Gente Então é isso Basicamente isso Tem vezes que eu passo O dia inteiro Gravando TikTok Tem vezes que eu passo O dia todo Tirando foto pro Instagram Gravando vídeo pro YouTube Mas não necessariamente Na quinta-feira Sexta-feira É dia de Balada Mas como a gente tá na quarentena Vamos de balada Em casa Vocês viram que eu fiz Um vídeo aqui no canal De uma baladinha Que eu fiz aqui em casa mesmo Mas aí vocês usam A criatividade de vocês Música 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 Vai, vai, vai E aí Chegou sábado, depois da sexta-feira, depois da baladinha A única coisa que a gente quer é assistir aquela série Chegou sábado, depois da baladinha Chegou sábado, depois da balada Preguicinha de novo Então hoje é dia de jogar videogame E pra jogar videogame A gente tem que estar bem confortável Sonic Chegou sábado, depois da balada Gente, eu espero que eu tenha ajudado um pouco vocês Com dicas do que fazer na quarentena Looks também, como eu mostrei pra vocês Vários looks Mas então foi isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal aqui embaixo E tchau, tchau